Música 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 Seu cara de mundo é o cara de mundo Quanto por aí de vida, nada mudou Quanto tempo ainda errou, primeiro dia errou Quanto por aí de vida, nada mudou Seu cara de mundo é o cara de mundo Quanto tempo ainda errou Quem tem que eu não te conheço Amém!